Estamos de volta com o programa Crimes contra a Saúde, hoje discutindo o programa especial aí é o Dia das Mães, discutindo a saúde da mulher. E agora no terceiro bloco, a mulher já é mamãe, já após 45 anos, às vezes já é até avó. Então nesse bloco, muita atenção aos filhos, que também cabe aos filhos cuidar da saúde da mãe. Claro, claro. Muito bem, muito bem citado, lembrado. Yuri, agora é a vez de você, filho, você que a mamãe também é filha, precisa lembrar da mamãe. A mamãe, sua mamãe deve ter passado os 45 anos, então está na hora. A mamãe que passou dos 45 anos, ela precisa lembrar. Eu já estou imaginando que a mamãe, que a minha companheira ideal, a minha companheira nessa nossa caminhada de levar o conhecimento para as pessoas, ela está vindo se mineralizando, ela está vindo se mineralizando, ela teve todas as gravidezes se mineralizando. E ela vai continuar se mineralizando. Se ela acompanhou esse tempo se mineralizando, ela ainda não está pensando em entrar na menopausa, está longe, está muito longe. Mas ela já passou dos 30 e já perdeu um hormônio que chama-se o DEA. Mamãe, testa o seu DEA. Se ele tiver DEA, D-H-E-A. Está aqui sendo mostrado. Então, mamãe, se o DEA testou, deu baixo, não confie nesse negócio. Tem uma faixa grande. Se você tiver no primeiro quartil, a faixa grande tem uma média aqui no meio. Se você tiver no primeiro quartil de cá, comece a fazer uma reposição de DEA. Então, é muito importante isso. Então, faça a sua reposição de DEA normal, 25mg todos os dias e está uma beleza. Está sendo provado, tem estudos, tem livros já dizendo, se você tiver que fazer uma reposição hormonal de um único hormônio, é esse o hormônio. E pode ter certeza, esse ainda não é os estrogênios e os que o pessoal acusa de estar dando câncer, não. Esse é o mãe, o hormônio mãe de todos os nossos hormônios sexuais, entende? Então, isso é importante. Fazendo isso, pronto. Agora, é hora de você fazer uma densitometria óssea. Por quê? Porque é a hora em que você realmente, seus hormônios vão começar a cair e você vai fazer essa densitometria óssea já para ter um parâmetro, para você ver como está a evolução dessa sua ossatura no momento em que começaram as broncas hormonais, que vão levar a uma osteoporose. Então, é a hora de começar a fazer isso. Se você quiser se prevenir, uma vez que você já estiver bem mineralizado, tomando o quinteto fantástico direitinho, você pode adicionar o meu suplemento, o BLV Strong, que é específico para a prevenção da osteoporose. Então, vai construir uma massa óssea firme. Você pode checar isso até tomando por três meses e fazendo outra densitometria óssea. Você vai ver que essa outra densitometria óssea vai estar um estouro. Vai ser uma beleza. E aí é um ponto que eu quero pegar aqui. Nós já falamos, o senhor já falou do DER e do cuidado que precisa ter com os ossos. Agora, eu fico pensando aqui, a mamãe às vezes já passou dos 45, às vezes ela já é avó, ela começa a ter aquela rotina de ficar mais em casa. Precisa ter cuidado com o sol. Precisa ter cuidado com o sol. Nós temos um programa só sobre o sol. Então, é muito importante que você monitore também. Muitas pessoas se preocupam muito com a osteoporose sem nunca dosar a vitamina D. E a vitamina D veio deficiente todo o tempo na vida dela. E eu digo, quando eu falo de deficiência, não acredite nas pessoas, nos laboratórios que falam em 30. Nós, do nosso grupo que preocupa com rejuvenescimento, se você quiser estar aos seus 70 anos assim como eu, você precisa fazer uma preocupação específica com a sua vitamina D3 e ela tem que estar acima de 65. É 25, hidroxidê o teste e ela tem que estar acima de 65, ok? Então, isso é importante. 65 nanograma por mililitro. Porque nós passamos a vida inteira escutando cuidado com o sol, mas é cuidado com o sol e não tome sol. E, na verdade, você precisa tomar sol em todos os momentos. Exatamente, Yuri, exatamente. Tome sol, tome sol. Você precisa de sol. Exponha. Jamais surja do sol em nenhum momento. Exponha-se, ok? Ah, mas eu vou botar um protetor solar. Não, não ponha. Ponha no máximo um hidratantezinho. O protetor solar lhe complica a vida. O protetor solar lhe faz engordar. Tem produtos que lhe fazem engordar. O protetor solar hoje já sabe que dão câncer. Então, pelo contrário. Ponha só um hidratantezinho e olhe, preste atenção para que ele não tenha parabéns e está tudo bem. E isso não é só para mamãe após 45, não. Não, é para todo mundo. Isso é para todo mundo, tá? Então, a mamãe. Agora, mamãe, preste atenção. A sua vitamina D é importante. O seu iodo é importantíssimo. Nessa hora, a tireoide costuma dar bronca. Eu diria sempre, se eu pudesse dizer para você, mamãe, mamãe, não tome água gelada, não. Mamãe, mamãe, não tome água gelada. Não tome água gelada. A água gelada detona com a sua tireoide. Ela gela. Você bebe água guti, 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 guti gelada. Gela a sua tireoide. Ela para. Daqui a pouco aparecem cisos. Não faça isso. Se você tem problemas de amígdalas, amígdalas, você tem que ser proibido de tomar água gelada. Se aqui e acolá você... Por quê? Porque água gelada é uma fonte de bagunça. Tuas amígdalas param de ser filtro. Então, é uma loucura, tá? Então, preste atenção a esses aspectos, a esses aspectos, porque são importantíssimos. E outra coisa que você precisa fazer, lembre, você... Eu já falei que o ferro é uma coisa que você precisa observar. Nosso polivitamico mineral tem ferro, então tem bastante... É uma dose que cuida de você, mulher. Cuida de você, mamãe. Agora, lembre... Lembre... Você precisa se mexer. É muito importante que você se mexa. Mas não é só varrendo a casa. Não é só nos cuidar da casa. É ótimo se você fizer isso. É ótimo. Mas você precisa tirar 15 minutos do seu dia para cuidar de você mesma. Que é para poder você ter certeza que você vai continuar sendo capaz de caminhar sem nenhum problema nos joelhos até muito velhinho, até quando Jesus resolveu chamar você. Então, é muito importante que você saiba. O seu corpo, Deus lhe deu para você usar. Esse par de pernas, ele deu para você usar. Se você não usar, você vai terminar engordando, vai desenvolver um diabetes, vai dar zebra. Ah, mas eu já estou com diabetes. Vamos começar, vamos fazer um programa especificamente como que você resolve essa bronca. Tá certo? Então, esse é um aspecto importantíssimo. E um cuidado básico que o filho pode até ajudar a mamãe nisso é lembrar ela de tomar água. Água. Muito obrigado, Yuri. Você que é mamãe, mas que você tem mamãe também, e mamãe já é mais velha, você que é filho de um modo geral, você tem que saber que 90% daquela caduquice não é caduquice, não é demência, é simplesmente desidratação. Então, o maior presente que você põe, eu digo nas minhas palestras, o maior presente que você pode dar para sua mãe, para sua avó, é um copo d'água. E aí você tem que chegar e dizer, mãe, toma aqui. Não, eu não quero não. Toma, mãe! Por quê? Porque você precisa, ela normalmente perde o reflexo de sede. Então, ela vai estar no grupo de risco de uma porção de coisas, entre outras, metabolismo baixa, engorda, cálculo renal, essa demência senil que eu falei, antecipada, que não é o caso, é só uma desidratação. Então, você precisa dar água para ela. Dê licença. E esse foi o programa Crimes Contra a Saúde, hoje em especial ao Dia das Mães. Se você quiser assistir mais uma vez esse programa, basta acessar youtube.com.br.ptv, vai lá na playlist Crimes Contra a Saúde, pode copiar o link, mandar para sua mãe, mandar para os seus amigos, ou ainda acessar o Facebook, facebook.com.br.desvaldobezerra, curta e compartilhe. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri